Este município Bobonaro reconhece urnas nebemono, russicareta, leta, na terça-feira, na boletim de votos e a caixa-lara. Diretor, Secretaria do Técnico e Administração Eleitoral, este município Bobonaro, Mariano Viega Jamaral, clarifica Informação nebespalha e mídia social, cata, urnas ou boletim de votos, russicareta, na loja. Nia declara, urnas nebelorimai, russicareta, na sinal, moluja a área tunubibi, sucuta po memu, mai be urnas mamu, nolai e boletim de votos. Nia declara, urnas mamu, nolai e boletim de votos. E depois, Pois, também, e tem o condutor, que esse hotel irá via, lá a distância do Cidil e Maito Maliana. Diretor da Comissão Nacional de Lição, CNE, município Bobonaro. Juvito Ramos, mas confirma. CNE, lá rala a supervisão da urna de Nebemono, mas bem considera-lhe o problema. O problema é que a gente tem a supervisão da urna de Nebemono, mas tem o material que não é insensitivo. O material que não é, a gente tem o transporte, mas o resto não é, mas o que a gente tem o que consegue. Entretanto, toda a informação não é espalha em mídia social. O urna de Nebemono e Ramos e Buleti votos iralaram, mas bem dirigente, órgão eleitoral rua declara a informação não é falsa. Rússia Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, Bá, RTTL.